Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Você acompanha sempre aqui nos meus endereços telemáticos. Endereço geral, arroba Paulo Roberto Maciel Maciel, 7, 9, 19. Se você digitar Paulo Roberto Maciel Maciel, vai chegar lá também. Facebook, blog, YouTube e Instagram. Um abraço a todos, minha saudação a você que me segue. Web Jornal do Paulo Maciel de meio de semana, quarta-feira, dia 24 de julho de 2024. Estamos no mês 7, o mês que tem 31 dias. É, no mês julino, continuam as festas caipiras, os populares arraiais. E não há feriado nacional. Temos vários santos que são comemorados neste mês. São Tomé, São Bento, São Camilo, Santa Maria Madalena, São Tiago Maior, São Cristóvão, São Joaquim e Santa Ana. Os avós maternos de Jesus. E está vigorando a estação do ano do inverno brasileiro. Agora, eu quero falar sobre a lua. Deixa eu ver a fase da lua, para você que corta o cabelo de acordo com a lua. Você que faz dieta conforme a lua. E tem também um agricultor que planta, observando a fase da lua. Não é? Já plantou feijão hoje? Pois é. Então vamos lá. A fase da lua é cheia. Começou no dia 21. Estão se passando 206 dias do ano, faltando 160 dias para terminar 2024, neste ano bissexto. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, vivencia a 16ª semana do tempo comum. E temos alguns santos de devoção. Atenção. São Charbel Macluff, Santa Cristina e Santa Niceta. São apenas alguns. Mas se você pesquisar, vai encontrar mais. A Igreja tem uns 20 mil santos ou mais. É Dia Internacional do Autocuidado. Dia Nacional do Suinocultor. E também é dia da tequila. Tequila é uma bebida forte mexicana. Pois é. Vamos a algumas manchetes. Manchetes que são notícias. Já, já eu passo a notícia integral, hein? Vamos lá. Dólar sobe. Vai a R$ 5,58. Quase R$ 5,60, hein? Bolsa de São Paulo cai. Septo a genária estuprada e agredida no território Espírito Santense. Duplo homicídio é perpetrado em plena manhã em Viana, na Grande Vitória. É, gente. Região Metropolitana Capixaba. Gestão da nova era do PT no Planalto prevê déficit de R$ 28,8 bilhões. E R$ 800 milhões de reais. Meu Deus, déficit, gente. Imóvel pega fogo em bairro Vila Velhense. Medicamentos antigripais têm mais demanda no inverno. Homem tem nome colocado em lista falsa de criminosos. Olha que maldade isso, hein? Brasileiro já pagou R$ 2 trilhões de reais em impostos e estamos na metade do ano. Pouquinho mais da metade. Concluída a desestatização da Sabesp em São Paulo. Enfim, uma notícia boa. E agora temos notícia boa também que é espiritualização. Vamos falar pra você sobre missas, celebrações eucarísticas na paróquia central de Colatina. É a paróquia Sagrado Coração de Jesus. Nesta quarta-feira, dia 24, às 19h, tem missa na Catedral, no centro de Colatina, em frente à Praça Frei José, presidida pelo paroco Padre José Valdeci Romão. Então, se você quiser colocar intenções ou missa de sétimo dia, vá à Secretaria Paroquial que funciona na entrada da Catedral. O telefone é 2102 5010. Temos aqui também o telefone da paróquia Santa Clara, que pertence aos franciscanos e onde fica também o mosteiro das Irmãs Clarissas, que tem missa diariamente às 7h. E aos domingos, às 8h. O telefone da paróquia Santa Clara é 3722 6249. Se você quiser falar diretamente com o mosteiro, 3721 0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, zona norte de Colatina. É o bairro mais importante populacional e economicamente. Telefone 99507 2251. E agora eu falo da Grande Vitória. Vila Velha, meu segundo município, temos o telefone fixo do Santuário Divino Espírito Santo, que fica na zona central vila velhense. O telefone é 3329 1266. E agora é momento de emprego, de chances, oportunidades de trabalho para os desocupados. Você está desocupado? Fique sabendo que existe o CINE. É uma repartição pública que intermedia a contratação dos desempregados, fazendo uma ponte com a empresa que necessita do operário, do trabalhador. Você, em Colatina, vai encontrar o CINE, na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro. E tem um telefone para alguns esclarecimentos que você queira. 3721 7102. Vamos à cotação do mercado. Cotação do mercado agrícola e mercado financeiro. No mercado agrícola, eu tenho a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios, na terça-feira, 23 de julho de 2024. A saca de 60 quilos do produto em grão. O café arábica bebida dura, R$ 1.337. O café arábica bebida Rio, R$ 1.141. Conilombica corrida, tipo 78, R$ 1.248. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar subiu mais um pouco, hein? O dólar fechou em alta de 0,3%, cotado a R$ 5,58. Esse é o dólar oficial, porque tem o dólar paralelo, o dólar turismo, que sai bem mais alto que esse valor aqui, né? Valor que está em R$ 5,58 no fechamento do dia 23. Na Bolsa de Valores em São Paulo, o Ibovespa teve baixa de 0,9% a 126.589 pontos. Agora é hora de previsão de tempo para o Espírito Santo, hein? É a informação do Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural para o nosso estado aqui na região sudeste. Vejamos a previsão para quarta-feira, 24 de julho de 2024. Tempo estável. Então, fica firme o tempo, hein? Pelo que diz o Incapera. O sol predomina e não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% no período da tarde em trechos da região sul e noroeste. A temperatura mínima diminui em todas as regiões. Na Grande Vitória, as temperaturas variam de 14 graus a mínima a 28 graus a máxima. Olha, frio! É frio pra mim, isso é frio. 14 a mínima, 28 a máxima, hein? É, pra mim é frio. E tem um enfeito frio no município de Colatina. Minha base de trabalho, hein? Olha, muito frio por aqui, principalmente as noites, durante as noites. Aí eu tenho que pegar o edredom e colocar uma meia no pé também, né? Vamos lá. Seguindo com notícias, vamos lá. Polícia contra o crime no bairro Jesus de Nazaré e Vitória. Criminosos armados atiraram contra a polícia na terça-feira, 23 de julho de 2024. Não houve informações sobre feridos. É, a polícia já está até acostumada, né? E sabe revidar na hora certa. Os policiais se deslocaram também até o Morro da Garrafa, onde apreenderam drogas. Brasileiro já pagou sabe quanto? 2 trilhões de reais em impostos. De 1º de janeiro ao dia 21 de julho de 2024, os contribuintes brasileiros em geral pagaram já 2 trilhões de reais em impostos. É, impostos, taxas, tributos. Somente no estado do Espírito Santo foram 32 bilhões de reais. Os valores são 17% maiores do que o que foi arrecadado em 2023. E mesmo com essa arrecadação enorme, esse governo petista ainda diz que vai haver déficit. Pelo amor de Deus. É difícil engolir isso, hein? Notas chamativas. Duplo homicídio em Viana, no Espírito Santo, em plena manhã de dia útil. Olha só o que está acontecendo no Espírito Santo. Um ataque a tiros numa obra. Deixou dois mortos e um ferido. Um dos mortos recebeu cerca de 30 tiros. As vítimas trabalhavam como pedreiros no reboco de uma casa no município de Viana, na Grande Vitória, no bairro Areinha. Foi quando os criminosos chegaram atirando. Foram quatro os indivíduos que chegaram num carro e alvejaram as vítimas com pistolas 9 milímetros, além de atingir as paredes de uma distribuidora. Um dos mortos era um pastor de igreja protestante de 37 anos de idade. O ferido foi encaminhado para um hospital vitóriense. O fato se deu na manhã de 23 de julho de 2024, terça-feira, pouco depois das 8 horas. Horário de trabalho, gente. Meu Deus do céu. É picardir uma coisa dessa, né? Capixaba, que em sua maioria é um povo trabalhador, trabalha para encardir, para ter paz. Mas fica vendo essas violências diárias, violências urbanas, que assustam. Essas violências assustam. Mesmo quem não é atingido, não está envolvido, fica com medo, temeroso. Olha a outra notícia aqui. Septuagenária estuprada em município de Capixaba. Uma mulher de 72 anos foi estuprada, além de sofrer agressões físicas. A idosa foi internada num hospital, mas não tem a intenção de voltar para o local onde aconteceu a violência. O agressor deixou para trás roupa e um documento no local do crime. Trata-se de um homem que ela conheceu quando ele ainda era criança. Quer dizer, uma pessoa conhecida desde muito tempo. Esse caso se deu no bairro Campo Verde, no município de Viana, no estado do Espírito Santo. E foi durante a madrugada de segunda-feira, 22 de julho de 2024. E tem família feita refém também. Isso foi em Vila Velha, no bairro Barra Mares, na Grande Terra Vermelha, no município de Vila Velha. Grande Vitória e Espírito Santo. Uma família foi feita refém. Havia idoso e criança na casa. Depois, o criminoso ainda circulou por ruas. Por ruas da região. Como se nada tivesse acontecido até ser capturado. Motociclista morre em Vargem Alta, interior do Espírito Santo. Um motociclista de 30 anos de idade morreu no início da manhã de terça-feira, 23 de julho de 2024, quando aconteceu uma colisão de sua motocicleta com um caminhão. A ocorrência se deu entre os municípios de Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim, no sul capixaba. Foi a segunda perda de um ente da família em pouco tempo. Dias atrás, morreu uma mulher. O acidente se deu na ES-164. O cadáver foi encaminhado para o SMR Cachoeirense para as medidas cabíveis de liberação para sepultamento. Motos têm grande circulação nas vias colatinenses. 22 mil motos estão circulando pelas ruas de Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo. Homens e mulheres preferem a moto por ser mais fácil de guiar, gastar menos combustível e chegar mais rapidamente ao destino. A alta no preço do café em grão, por causa da subida do dólar, também provocou o aumento de vendas das motocicletas nas lojas concessionárias locais. Uma motociclista informou que mora no bairro São Silvano e trabalha na zona central, sendo mais fácil a locomoção com o veículo de duas rodas. Bebê morto e pais autuados no noroeste do Espírito Santo. Olha essa notícia que também chama a atenção. O que aconteceu, meu Deus do céu? Os pais de um bebê morto em Barra de São Francisco, na região noroeste do estado do Espírito Santo, foram conduzidos à delegacia. Os dois jovens foram autuados em flagrante por homicídio. O corpo do bebê de poucos dias de nascido foi conduzido ao Serviço Médico Legal S.M.L. de Colatina. Olha, homem, essa notícia também é triste. Homem tem nome colocado em lista falsa de criminosos. Olha o que acontece nesse mundo do crime. Um homem do Espírito Santo que nunca enfrentou problemas com a polícia, teve sua foto inserida numa lista falsa de criminosos. A Secretaria Estadual de Segurança do Espírito Santo confirmou que a lista é falsa. Alguém colocou a foto da carteira de identidade do inocente na lista e ele vem tendo que desmentir essa informação. A cada pessoa que o aborda, ele tem que desmentir. O cidadão precisa, às vezes, até se proteger para não ser confundido. Ele quer ter sua rotina de volta, pois é pai de família, tem uma filha, com a qual evita até andar atualmente. É preciso que autoridades policiais investiguem e punam severamente quem mentiu e montou essa citada falsa lista. Imóvel pega fogo em bairro Vila Velhense. Olha, essa notícia é importante, hein? É, nós temos que tomar muito cuidado com o fogo, com o incêndio, a possibilidade dele acontecer. Uma casa no bairro Santa Rita, em Vila Velha, pegou fogo. O dono do imóvel deixou o ventilador ligado ao sair de casa. Os próprios moradores iniciaram o combate ao sinistro. Grande parte dos objetos foi destruída. Após ser comunicado, o proprietário lamentou as perdas e disse que não sabia ainda como recomeçar. O registro se deu em 22 de julho de 2024, segunda-feira. Drogas apreendidas e jovem preso em Vila Velha, no Espírito Santo. Maconha, pedras de craque... Minha nossa senhora, é o mal do nosso mundo, hein? Maconha, pedras de craque e dinheiro foram encontrados com um jovem de 22 anos em ação da Guarda Municipal de Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. O fato foi verificado na tarde de 22 de julho de 2024, no bairro Alecrim. E será a quinta passagem do detido pelo sistema prisional. Com ele foram encontrados diversos cigarros de maconha, prontos para consumo. O suspeito foi levado para a delegacia. Notas da Polícia Civil Olha, foi preso um suspeito de furto de moto em São José do Calçado, hein? Atenção, você que teve sua moto furtada, procure se informar aí. Quem sabe se é a sua. O homem foi localizado em uma clínica internado compulsoriamente por decisão judicial. O elemento tem uma extensa lista de registros criminais, entre os quais roubo com emprego de arma de fogo e uso de explosivos, furto com uso de explosivos, receptação e desacato, sendo que nos últimos 11 anos esteve preso por 8. Minha nossa, em 11 anos esteve preso por 8 anos. A equipe prosseguiu até uma clínica do município de Venda Nova do Imigrante, onde o suspeito estava internado compulsoriamente por decisão judicial desde o dia 17 de abril de 2024. Após o procedimento de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da justiça. A prisão foi em 18 de julho de 2024. Já o furto da motocicleta se deu no dia 15 de abril do mesmo ano. DHPP de Cachoeiro prende suspeito de tentativa de homicídio no bairro Aquidaban. Olha, na ocasião, um mototaxista e um enfermeiro foram alvo de disparos de arma de fogo enquanto trafegavam em via pública. É, em Cachoeiro de Itapemirim. Delegacia especializada de atendimento à mulher de Nova Venece investiga enfermeiro suspeito de violação sexual em posto de saúde. Meu Deus do céu! Investigado será indiciado pelo crime de violação sexual mediante fraude. Prisão preventiva será solicitada à justiça. Polícia Civil inaugura serviço social na central de Teleflagrante para atender mulheres vítimas de violência. Em apenas um mês de atuação, serviço assistencial já encaminhou 605 mulheres em situação de violência doméstica à rede de proteção dos seus municípios. Delegacia de Polícia de Boa Esperança prende três envolvidos com tráfico de drogas. Na casa de um dos investigados, foram localizados quatro vasos com plantas semelhantes à maconha. A operação foi realizada no bairro Sobradinho com o intuito de dar cumprimento a mandados de busca e apreensão. Os três suspeitos detidos têm 27, 19 e 34 anos de idade. Agora vamos falar de futebol. Você gosta de futebol? Pois é, tem futebol nesta quarta-feira. O Campeonato Brasileiro está aí. Tem há pouco tempo que tivemos aí Copa América, Eurocopa, futebol internacional. Pois é, mas vamos aqui aos jogos programados, então, para esta quarta-feira, dia 24 de julho de 2024. Às 19h, tem Criciúma e Fortaleza e Cruzeiro Juventude. 19h30 está agendada a partida entre São Paulo e Botafogo. Às 20h, Vitória e Flamengo. No dia 24 ainda, nesta quarta-feira, 21h30, tem três jogos, Fluminense e Palmeiras, Atlético Goianiense e Bahia, e ainda Bragantino e Barcelona de Guayaquil. Bem, esse jogo aqui eu não sei, não me informei bem para qual competição será, hein? Tem Bragantino e Barcelona de Guayaquil. Quinta-feira, dia 25, 19h, tem Cuiabá e Palestino. Às 20h, Corinthians e Grêmio. 21h30 jogam Atlético Paranaense e Serro Portenho. É bom a gente dizer que o Botafogo lidera, hein? O Campeonato Brasileiro com 39 pontos ganhos, seguido pelo Palmeiras com 36. O Flamengo é o terceiro colocado com 34, mas tem uma partida a menos. Meus amigos, vamos a uma notícia importantíssima para o nosso país, hein? Porque vamos falar do maior estado brasileiro, São Paulo. Governo de São Paulo conclui desestatização da Sabesp com recordes e benefícios imediatos. A desestatização da Sabesp, Companhia de Saneamento de São Paulo, foi concluída em 23 de julho de 2024 com o evento de toque de campainha na B3, com a liquidação da oferta pública na data de 22 de julho de 2024, terminou o processo iniciado em 28 de fevereiro de 2023 com a qualificação no Programa de Parcerias e Investimentos do Governo de São Paulo. A desestatização resultou em uma captação de 14 bilhões e 700 milhões de reais. A maior oferta pública de 2024 das Américas. A oferta pública da Sabesp superou diversos marcos do mercado de capitais brasileiro. Além de ser a maior oferta pública do Brasil e das Américas em 2024, ela teve a maior demanda de investidores institucionais para uma oferta brasileira em toda a história. A proposta da Equatorial de 6 bilhões e 900 milhões de reais por 15% da Sabesp é considerada a maior ordem individual alocada em uma oferta do país. No setor de saneamento, é a maior oferta pública da história mundial. E, considerando-se todas as chamadas utilites, que incluem outros serviços como distribuição de gás e energia, foi a terceira maior do mundo neste ano. O governador Tarcísio de Freitas disse que era um dia histórico, pois em pouco mais de um ano foi estruturada uma operação complexa e inédita que recebeu o aval da Assembleia Legislativa e de mais de 370 municípios antes de ser apresentado ao mercado. Vamos mudar a realidade do cenário do saneamento no país e mostrar que é possível fazer mais e fazer melhor, principalmente para as populações mais vulneráveis. A revolução no saneamento chegou e ela está começando hoje no estado de São Paulo, enfatizou o governador paulista. Com a liquidação da oferta, o novo contrato de concessão, assinado em 24 de maio, após a aprovação pela Unidade Regional de Serviços e Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário Sudeste, entrou em vigor na terça-feira. No mesmo dia, passou a valer a tarifa reduzida com a desestatização. O valor vai ficar 10% mais barato para as tarifas social e vulnerável, 1% mais baixo para residencial e 0,5% para as demais categorias. Com o novo contrato, entram em vigor a antecipação das metas de universalização de 2033 para 2029 e o Plano Regional de Saneamento Básico, que prevê investimentos de R$ 260 bilhões até R$ 2060, dos quais R$ 69 bilhões serão aplicados até 2029 para levar água potável, tratamento e coleta de esgoto para toda a população. A secretária de Meio Ambiente de São Paulo, Natália Rezende, deu entrevista e falou sobre o tema. Ela disse que esse é um projeto para levar mais saúde e qualidade de vida para as pessoas que hoje não têm água e esgoto. É um projeto que mexe com vidas. Assumimos o compromisso de elevar os investimentos e reduzir a tarifa para a população e estamos cumprindo. Enfatizou. A desestatização da Sabesp foi estruturada com o apoio técnico da International Finance Corporation, uma instituição do Banco Mundial voltada ao desenvolvimento do setor privado em mercados emergentes. A oferta pública de ações da Sabesp foi conduzida por vários bancos. O governo de São Paulo informou que o processo foi conduzido desde o início com ampla transparência. Cada etapa da desestatização foi resultado de conversas com a sociedade, prefeituras, parlamentares, órgãos de controle, judiciário e o mercado. E o resultado foi a valorização das ações, o que permitiu que a oferta pública fechasse em R$ 14,8 bilhões. R$ 4,8 bilhões a mais que o previsto inicialmente na Lei Orçamentária de 2024. O preço por ação final da oferta pública ficou R$ 35,5 acima do fechamento do dia da qualificação pelo PPI e está 22,8% acima do valor pelo qual a ação foi negociada em 24 de julho de 2023, um ano antes da conclusão da desestatização. Depois de anunciado o investidor de referência, a ação valorizou ainda mais. De 28 de junho a 28 a 22 de julho, a cotação da Sabesp subiu 16% de R$ 74,97 para R$ 87,00. Com a conclusão do processo de desestatização, a nova gestão da Sabesp assume a empresa após a eleição do novo Conselho de Administração em Assembleia Geral de Acionistas. Antes, a aquisição de 15% das ações da Sabesp pela Equatorial precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Agora vamos falar de medicamentos antigripais que têm uma maior demanda no tempo do inverno, no tempo mais frio. Nesta estação do ano do inverno brasileiro, há noites em que o frio intenso no território Espírito Santense fica insuportável. É verdade. As pessoas têm que tomar remédios além de se proteger. É, tosse, espios, congestão nasal, etc. São comuns entre pessoas mais sensíveis. Assim, medicamentos antigripais têm demanda maior. Entre os genéricos para pacientes mais populares está o Resfedril, cuja cartela com cinco comprimidos sai por volta de três reais em farmácias de colatina. Preço médio. O remédio é composto por cloridrato de fenilhefrina, paracetamol e maleato de clorfeniramina. Esse é o mais barato para o alívio da congestão nasal, coriza, febre, dor de cabeça e dores musculares presentes nos estados gripais. Já o famoso remédio mais conhecido Benegripe, por exemplo, com 20 comprimidos tem o seu preço variando de 30 a 35 reais. E um outro medicamento muito conhecido popularmente, a Coristina de Congest 12 comprimidos custa entre 18 a 24 reais. Bem, eu quero passar agora para vocês uma notícia científica. Molécula que pode inibir a progressão de leucemia passa por testes. Olha que notícia importante para quem tem esse problema canceroso. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas ICB da Universidade de São Paulo a USP testaram uma nova molécula capaz de inibir a progressão do ciclo celular da leucemia que é o câncer sanguíneo causado pela reprodução descontrolada dos góbulos brancos na medula óssea. O estudo publicado na revista Toxicology in vitro mostrou que o novo composto foi eficaz em combater as células leucemicas sem apresentar toxicidades nas saudáveis. Inédita! A molécula C2E1 foi sintetizada pelo grupo de pesquisa liderado pelo cientista Fernando Coelho professor do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas I.Q. Unicamp e funciona como inibidora da Tubulina uma proteína que constitui os microtúbulos componentes do citoesqueleto celular essas estruturas tem um papel fundamental no processo de mitose a divisão em que são formadas duas células a partir de uma pois atuam na distribuição do material genético entre a célula original e a que está sendo formada dessa forma ao inibir a tubulina o composto interrompe a multiplicação das células cancerosas impedindo o avanço da leucemia os testes realizados em vitro ou seja em laboratório com células cultivadas fora de organismos vivos mostraram que a molécula foi eficaz em eliminar as células cancerosas e impedir sua proliferação em 21 dos 25 modelos celulares testados além disso o estudo confirmou a não toxicidade em células saudáveis do sangue o que sugere um potencial para menos efeitos colaterais em um possível fármaco no futuro uma boa notícia da ciência olha PEC antidrogas depende ainda da Câmara Federal os senadores aprovaram no primeiro semestre de 2024 a proposta de emenda constitucional a PEC sobre drogas é a PEC 45 barra 2023 com vistas ao fortalecimento da política de entorpecentes e ao enfrentamento do tráfico de drogas ilícitas a proposição insere no artigo 5º da Constituição brasileira a determinação de que é crime a posse ou porte de qualquer quantidade de droga ou entorpecente sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a matéria que aguarda deliberação da Câmara dos Deputados também obriga que seja observada a distinção entre traficante e usuário por todas as circunstâncias fáticas do caso concreto sendo aplicáveis ao usuário penas alternativas à prisão e tratamento contra dependência em consonância com a lei de entorpecentes a 11.343 de 2006 durante a tramitação do projeto no Senado o Supremo Tribunal Federal ao julgar um recurso acabou declarando inconstitucional enquadrar como crime unicamente o porte de maconha para uso pessoal e definiu a quantidade de 40 gramas de maconha para diferenciar o usuário de traficante embora neste momento a interpretação do STF tenha repercussão geral caso o projeto do Senado se transforme em lei valerá o que a nova legislação determinar a informação é da agência Senado vamos a outra informação interessante para você que me segue repórterpaulomaciel.blogspot.com vamos falar sobre a famigerada taxa das blusinhas uma emenda a um projeto aprovada pela Câmara dos Deputados foi votada também no Senado essa emenda e foi aprovada o dispositivo foi validado pelos senadores e a lei incluiu a taxação de compras internacionais de até 50 dólares que acabou ficando conhecida como taxa das blusinhas então essa taxação das importações está aprovada gente foi uma matéria que gerou grande repercussão ressoou nas mídias mas acabou sendo aprovada aqui nós temos também opinião você que acessa meus endereços telemáticos arroba paulo roberto maciel maciel sete nove dezenove olha eu fico vendo muitos comentários muitas análises isso dos diversos espectros e vejo a seguinte situação esse mundo parece que está perdido a política identitária agenda 2030 cultura woke e similares tomaram conta de muitos setores do planeta é uma conjuntura instrumentalizada coordenada que age sem sentido sem pudor sem decência sem coerência como impor cotas em tudo quanto é lugar sendo que homem e mulher e grupos étnicos possuem suas especificidades cada sexo cada povo tem suas propriedades suas particularidades como implantar obrigatoriamente uma diversidade de forma tão abrangente genérica sem observar a natureza de cada um como implantar igualdade salarial para homem e mulher sem analisar produtividade assiduidade eficiência meritocracia é o mundo que está aí mesmo agindo desta forma em grande parte uma conjuntura cheia de esquerdofrênicos eu chamo assim os doentes da extrema esquerda política que vem infectando os mais piegas e até os que deveriam resistir revidar e se contrapor é o caminho à margem da lei ou das leis da natureza da lucidez da sensatez da prudência da coerência chegamos ao fim de mais um web jornal do paulo maciel é você que nos acessa acessa meus endereços telemáticos arroba paulo roberto maciel maciel sete nove dezenove ou arroba paulo roberto maciel seis barra ou ainda você que acessa o repórter paulo maciel ponto blogspot.com a paz de cristo a paz de de deus xalom adonai obrigado